Oi, eu sou a Tânia também, já comprei trufa, inclusive trabalhava numa escola, consegui magariar dinheiro só vendendo trufa da Sinara, fomos pro Caberá, eu tenho esse privilégio hoje comigo até hoje. Que legal, Tânia! Que legal, gostei, Tânia, bela testemunho, é isso aí. Tá vendo, Silma, o Tatu As Trufas fazem muito sucesso. Amém, amém, é pra abençoar, né, cada um, né? É pra abençoar cada um, mas me conta, o que que tu tava falando? Então, eu tava falando que eu era estagiária, quando eu fui fazer o técnico de enfermagem, e eu peguei um estágio, né? E eu fazia um trabalho como se eu fosse profissional, eu procurava me desempenhar bem, fazer um bom trabalho, eu tinha compromisso com o horário, eu tinha compromisso com os meus colegas de trabalho, eu não me sentia ali só um aprendiz, mesmo sendo aprendiz. Mas eu tentava ser comprometida com o que eu tava fazendo, porque eu tava plantando pra colher, depois que eu tivesse uma carteira assinada, de repente eu me formasse e poderia trabalhar naquele mesmo lugar. Então, essa é a diferença quando tu trabalha com compromisso, não importa se tu é estagiária, mas faz um bom trabalho, porque tu tá plantando, e tu vai colher. Se tu plantar, tu vai colher a coisa boa, né? E como isso, já fui estagiária como professora também, né? Foi onde que eu tive a experiência de conhecer as trufas também, porque eu não nasci fazendo trufas. Eu nem sabia fazer trufas, e eu nunca me imaginei fazendo trufas. Mas eu tinha um pouquinho de vendedora na veia. Por quê? Porque fui criada minha mãe comerciante, meu pai comerciante, fui criada vendendo, tinha nove anos, eu já vendia, lidava com o dólar, coisa que hoje eu não faço câmbio, mas eu já fiz no passado, quando eu era menor, né? Criancinha, né? Porque menor ainda continuo. Mas... Então é assim, ó, a gente vai aprendendo, é muito tempo de experiência, e tem muita coisa que tu vai aperfeiçoando, tu nunca sabe tudo. Eu vejo assim que... Só que assim, ó, tu aprendeu, já coloca em prática. Isso eu tenho aprendido hoje. Aprendi uma coisa, vou lá, já coloco em prática. E é tão bom, e todo dia tá aprendendo alguma coisa nova. Então, voltando pro estágio, como professora, eu tive experiência, ali, com colegas novas, profissão nova, educação infantil. Eu amei, né? Eu amo ser professora, ensinar. Acho que quando tu ensina alguma coisa, tu já é professora. Se tu sabe um pouquinho a mais do que uma pessoa, tu já pode ensinar. E coisas boas, né? Então, como eu tenho meus filhos também pequenos, a gente tá sempre ensinando, a gente é mãe e professora também. Porque acaba, tu tendo que ser exemplo pros teus filhos e ensinar os teus filhos. E quando eu fui estagiária, eu também fiz um trabalho, assim, com compromisso. Eu tinha compromisso com os pais, eu tinha compromisso com os alunos, eu trabalhei com responsabilidade, tinha horário também, cumpri tudo que... Então, foi tudo, são tudo experiências como estágio, e que a importância que é o estagiário hoje, porque tem que ter aquele que não sabe, que chegou e precisa ser acolhido. Então, assim, ó, hoje, quantas que eu já tive aqui como funcionária auxiliar pra aprender, que vieram me ajudar? Elas não sabiam nada de trufas. Então, tu tem que ensinar, tu tem que passar, tu tem que... Elas não vão saber qual experiência que tu tem. Vai fazer cinco anos agora, mês que vem, experiência. Só que eu também não sabia nada. E a gente aprende todo dia. Na verdade, é isso. E o que tu tem pra me falar, assim, na tua opinião sobre isso, estagiário, empreender, né? Eu tava falando sobre empreender no início. Antes, eu sempre quis ser muito... Eu não me via sendo empreendedora, porque eu queria só um fixo todo mês. Eu tinha esse medo de não ter aquele pra pagar as contas no mês. Só que hoje, com a visão que eu tenho de empreendedora, é que, assim, ó, quando tu trabalha pra ti, na verdade, tu não trabalha só pra ti. Tu trabalha pros outros. Tu trabalha pra várias pessoas. Tu não trabalha só pra uma pessoa. E tu não trabalha só pra ti. E quando tu trabalha, tu sabe, assim, ó... Vamos falar de pizza, né? Pizza é gostosa, né? Quando tu trabalha pra ti, a pizza é toda tua. Quando tu trabalha pra alguém, tu tem que dar uma fatia tua. Isso falando na parte financeira. Mas, no contexto, tudo é válido, né? Quando tu trabalha, é importante trabalhar e ter saúde, né? A gente sabe, né? O que que tu fala pra mim de... Verdade. Um assunto sobre isso. O que que tu fala? Tua opinião? Vamos ouvir. Olha, Silma, a parte que tu falou de ser estagiária, eu concordo plenamente da questão do acolhimento. Porque quando a gente começa o... Quando a gente começa a nossa trajetória como estagiária, sem nenhuma experiência, é muito difícil. E eu...